O pessoal está transportando às vezes para o web trade, o web trade é só pensar em coisas novas, mesmo que eu só quero anunciar, faz sentido pensar em coisas novas. Você sabe Maurício, eu tive um bate-papo aqui com a Paula Jeanette, duas ou três semanas atrás, e eu fiz uma pergunta para ela, ela é diretora de RH, de uma das maiores casas de câmbios do mundo, e eu perguntei para ela, Paula, o que você tem estudado ultimamente? E aí quando eu fiz essa pergunta para ela, ela me surpreendeu, porque eu estava esperando uma pergunta, uma resposta meio, sei lá, people analytics, uma pegada meio, sei lá, RH, né? Aí ela chegou e falou, Henrique, eu tenho estudado Python, aplicado a negócios, tenho estudado muito banco de dados, para eu entender, eu falei, peraí, peraí, você é de RH, por que você está estudando isso, né? Ela falou para mim, Henrique, porque é a necessidade hoje que a gente percebe, o negócio demanda esse tipo de situação. E nós tivemos um bate-papo semana passada com um professor nosso de compras, Edu Mutari, um abraço, Edu, e uma aluna nossa levantou e falou, olha, eu acho que as empresas estão passando do ponto nas demandas das vagas, né? Aí o Edu falou, por quê? Eu acabei de fazer uma entrevista para uma vaga de supply chain e me pediram o Python, né? Aí ela chegou e falou, eu acho um absurdo a empresa pedir isso, eu falei, olha, cara, a Paula acabou de me falar a semana, que ela está procurando esse tipo de situação, uma pessoa que está de supply chain, está estudando Python, você percebe uma demanda nesse sentido mesmo, sabe? Você que é um cara mega conectado em tecnologias e tudo mais, independente da área de atuação que você esteja, ter essas visões de blockchain, cripto, que seja NFT, mas entender do que está, se você não perceber o que está rolando por aqui, você começa a ficar por fora, né? Você começa a ficar míope com relação a potenciais do seu mercado. Você percebe isso também? Eu escrevi um artigo na semana passada no portal Block News, fala justamente disso, as novas profissões que vêm com a Web3, né? Com o metaverso. Então, por exemplo, metaverso é um ambiente em que por mais que seja um avatar, são pessoas, tá? Você precisa ter um cara de segurança. E se um cara dá porrada no outro no metaverso? Sei lá, uma festa que você está promovendo. Seu avatar toma surra, né? E etc. Teve caso de assédio recentemente em metaverso. Então, precisa ter um cara de segurança. Não é segurança de dados, é segurança tecnológica, é segurança, entre aspas, física entre os avatares. Nossa, que louco, cara. É uma profissão nova. Você precisa ter o cara de Data Science ou de Big Data de metaverso, porque eu preciso analisar como é que é o metaverso, quantos caras ficam, quem conversa mais com quem. Então, mesmo o cara que está lá no BI, ele precisa começar a entender desse mundo. E tem várias outras profissões surgindo com essas novas tecnologias. Mas o blockchain é uma área que tem pouca mão de obra especializada no Brasil. Mas eu acho que o nosso problema até está mais embaixo. Tem um estudo recente da Brascom agora, no finalzinho do ano passado, de dezembro de 2021, que vão faltar 100 mil profissionais de TI no Brasil por ano até 2025. Então, vão formar mais ou menos 50 mil, só que a nossa demanda é de quase 150 mil. Então, todo ano vão ter 100 mil vagas não ocupadas, o que significa que vão ser ocupadas por alguém em outro país. Porque se não vai ser feito aqui, vai ser feito por alguém em outro lugar. Então, aí acho que é um papel até importante da live, mas tem um papel talvez governamental importante, que é trazer gente. O que o pessoal tem feito muito lá fora? E aqui eu estou vendo um movimento parecido. Trazer pessoas de negócio para entender de tecnologia. Porque é muito mais fácil. Por mais que tenha uma dificuldade de entender de Python, de banco de dados, é muito melhor você pegar um cara que entende supply chain e ele de repente virar um gerente de produto ou até um codificador, um desenvolvedor, porque ele entende muito do negócio e o software no final tem a ver com negócio, do que o contrário. Pegar um cara de desenvolvimento e falar, cara, agora estuda supply chain. Puta, vai demorar três anos para o cara entender de supply chain. Tem um monte de particularidades. Então, às vezes, o caminho é mais curto de ensinar a parte técnica para um cara de negócios do que ensinar negócios para um cara técnico. E talvez seja o nosso caminho, porque a gente tem indústrias importantes, mundialmente falando, em vários setores e tem muita gente boa de negócio, só que está faltando gente de tecnologia. E aí é esse caso que você citou mesmo. Então, a pessoa do RH precisa entender de Python, que é uma coisa meio até estranha, não precisa. Até porque vai ter vaga. Inclusive, nessa pesquisa da Brascom, cita, a remuneração média de um cara da área de tecnologia é três vezes maior do que um cara que não é da área de tecnologia. No Brasil, o salário médio é um pouco abaixo de R$ 2 mil. A média salarial de tecnologia é de quase R$ 6 mil. E aí você vai para áreas mais específicas, Big Data, BI, e aí a diferença ainda é maior. Então, a gente está falando de pessoas praticamente não ficariam desempregadas e vão ganhar três vezes mais. Mas as pessoas não vão para essa área. Aí é uma pergunta. Por que as pessoas não vão? Você tem, de um lado, no Brasil, milhões de pessoas empregadas, obviamente não qualificadas, mas, do outro lado, você tem centenas de milhares de vagas sobrando, que não tem gente para ocupar. Então, alguém precisa fazer essa ponte aí. Óbvio que não vai dar para trazer todo mundo, porque se o cara não sabe matemática, ele nunca vai conseguir ser um bom desenvolvedor. Então, antes, o cara sabe matemática, português, um pouco de inglês, porque a bibliografia é toda em inglês. Mas tem gente que está aqui no meio que está desempregada e poderia estar trabalhando e poderia fazer o país virar uma referência nessas indústrias todas que a gente falou. Está faltando mão de obra mesmo, qualificada. E tem dois fenômenos. Tem empresa brasileira contratando gente de fora e tem gente no Brasil prestando serviço para a empresa de fora. Então, a nossa mão de obra, que é rara, ainda está sendo, muitas vezes, pega. Agora que o real ficou barato, a mão de obra daqui ficou barata. Então, o cara continua no Brasil, morando no Brasil, mas ele trabalha em uma empresa fora e segue o fuso horário de fora. Então, vai acordar quatro horas da manhã, vai ganhar em Libra, vai acordar quatro horas da manhã para atender os caras e duas, três da tarde ele está desligando, porque acabou o expediente. É isso? Isso está acontecendo bastante. Aí a gente tem experiência, por exemplo, eu tenho visto bastante aqui no Brasil várias iniciativas, tem uma delas que a gente é próximo, que é a Blue EdTech, que é uma startup que está fazendo justamente essa ponte. Ela pega gente que está qualificada, às vezes tem um curso superior ou não, tem um curso médio, um ensino técnico, e qualifica para a área de tecnologia. Eu acho que é importante iniciativas como essa, seja do governo, seja de uma empresa privada, como a Live, seja de uma startup como a Blue, para trazer, porque tem uma demanda aqui. O Brasil é reconhecido como um bom formador de mão de obra e de boas empresas de tecnologia. Talvez poderia ser muito mais, poderia ser ainda mais, mas a gente é reconhecido. Por exemplo, na área de tecnologia para agro, com certeza a gente é um dos líderes do mundo. Na área de fintechs, a gente também é um dos líderes do mundo. Tanto é que o banco hoje mais valorizado, essa semana passada perdeu bastante valor. Era o banco, não sei se ainda é o primeiro mais valorizado dos bancos digitais, era brasileiro, que é o Nubank, e o C6 e outros, que também estão nessa onda super valorizados, até em termos globais, comparando com outros países. Então, tem realmente gente boa que faz boa tecnologia. E está faltando um monte de obra. Acho que vocês mesmos têm essa visão aqui na live. Eu percebo muito, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma nova onda. Eu me lembro que algum tempo atrás, a gente tinha que saber o mínimo de informática, que a gente falava. Então, você tem que saber o Word, tem que saber o Excel, tem que saber um PowerPoint, tem que saber, além do pacote office, depois veio alguma coisa de você conhecer ferramentas de gestão. Então, você tem que entender um pouco de, sei lá, um RP, um software típico da sua área de atuação e tal. Mas, hoje em dia, a gente tem que ter uma visão de como que a tecnologia apoia a minha área como um todo. E por isso que você cai e esbarra nesse tipo de Python, não programação como um dev, mas programação para você sentar com um dev e tentar explicar um negócio, e na hora que o dev falar para você as dificuldades, você saber desenrolar. Saber que aquilo, não, peraí, não é por aí. O dado pega daqui, conecta com ali e junta essa informação e está aqui. Eu acho que é esse tipo de informação que cada vez mais as empresas vão começar a demandar. Porque as soluções passam por isso. Você passa por uma solução, o que eu quero para o meu negócio é que isso, isso, isso se conecte. Eu acho que é isso que a gente tem que... Você não precisa saber no detalhe como funciona um blockchain, mas você tem que ter uma ideia do que dá para fazer com o blockchain. Exato. Você tem que ter uma ideia do que é uma API, você tem que ter uma ideia do que é um Python. É, você sabe que é uma API, dá para fazer, você fala, deixa eu ver o dado aqui que vem, de onde conecta, o que vem. Eu não acho que às vezes tem um bloqueio do pessoal que não é de tecnologia, quando eu vejo esse sistema, você me assusta, assim. Eu acho que sim. Puta, não, não sei. Eu acho que sim, é falar, eu não sou de TI, fala com a TI. Mas da mesma forma que eu me lembro lá atrás, quando você falava de, ah, eu não sei de Excel, era uma coisa meio para TI também, né? O cara de Excel mexendo mouse, né? Era uma coisa de TI, né? Hoje em dia, não mais, né? Eu acho que a gente vai passar por isso também, sabe? Acho que vai vir uma onda nesse sentido. Eu confio que o Brasil pode, pelo espírito empreendedor até que tem, pela boa qualidade da mão de obra de tecnologia, e tem muitas verticais, que a gente tem uma mão de obra também muito qualificada de negócio, a gente pode ser líder nessa próxima onda, porque teve a primeira, que nós não fomos líderes. Teve o caso talvez dos bancos, né? Como eu falei, trabalhava no Banking Boston, a gente, aqui no Brasil, a indústria bancária usou muito a tecnologia. Teve a segunda onda, que a gente tem poucas, algumas poucas, né? Uma Lynx, que agora foi comprada pela Stone e tal, algumas poucas empresas que se destacaram. Agora a gente tem de novo uma outra oportunidade, que é uma nova indústria que vai ser criada. Ou nós podemos, nada contra, até sou fã do agro, uma indústria extremamente importante para a gente, mas a gente pode continuar vendendo soja e frango e gado. Acho que tem que continuar vendendo, mas a gente pode também vender tecnologia. A gente tem uma Embraer aqui, não é à toa, né? Não, e outros segmentos, né? Segmento de saúde, vender tecnologia. Você viu os teigos de transporte de passageiros agora, elétricos da Embraer? Uma coisa do outro planeta. E estão liderando o mundo inteiro, o contrato com o Uber, então dá até orgulho, né? Dá um baita orgulho, na verdade. Dá para fazer muito mais empresas como essa, né? O Brasil tem esse... O brasileiro tem esse espírito empreendedor, de assumir risco. A gente é até meio porra louca, às vezes, o brasileiro, né? Também fazer negócio. Até talvez assumir risco demais. Você é empresário no Brasil, é, mas você é meio porra louca. É, tem sim um pouco. Tem sim um pouco pino solto, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.